A MENINA ZURKON Ah ok, nós íamos para ali Espera, eu já comprei a cena nova Olha lá a oferta da menina Zurkorn Já comprei já Falta o fraco Quem não adora um dia ao sol A arreitar os teus inimigos do chão Ah, eu já tinha visto essa Vou ter saudades tua Amorzinho Ok, bora Ok, vamos fazer a parte Vamos fazer as minas de blizzon Ok Porque a estação de kedaro é aquilo Vamos construir um dimensionador É nas minas, certo? É Espero que esteja tudo bem do lado da rivet Vamos jogar com a rivet agora Vamos fazer isto intercalado Entre ratchet e rivet Se não É um bocado de erro Está bem, está bem Na boa befeita Muito menos Muito menos encontrar a nossa casa Se é que se pode sequer chamar isso Achas mesmo que podia resultar? Não Não? Não Não Blizzard Prime Minas de blizzon É O melhor dinheiro da minha vida És lindo Obrigado por si, és lindo Temos de encontrar quartos de fase mas não sei como é que sobreviveu a isto. Como é que um gajo passa aqui? Caio não parece que seja por aqui. Procura quartos de fase. O blizzard parece ter relacionado a energia das fendas dimensionais. Outra dimensão. Isto é o teu blizzard? Não, mas podemos encontrar quartos de fase intacto aqui. Devemos procurar os mineiros. Confinamento das instalações. Oh, isso não pode ser bom. Vamos nos preocupar com os carangajos tóxicos primeiro. Ok. Os gajos agora começam a bater um bocado com mais força. A tranquilidade sísmica. Possivelmente causada pelas barreiras desgastadas entre dimensões. Este jogo está brutal. Estou. Temos de chegar ao outro lado da janela para ativar o desconfinamento. Outra coisa dimensional? Sim. Tem que ter cuidado está a piorar. Deve ser por isso que as operações mineiras estão paradas. Vamos. Vamos. Ainda não me castigaste que chegue. Seu universo estúpido. Sem trabalho. Sem quartos de fase. Sem planeta. Que mais queres, hein? A minha mente? Está bem. A tua. Se te ajuda, acabei de descobrir que há uma dimensão onde blizzard está intacto. Por isso... Está intacto? Como é tudo? Claro. Um blizzard. Se o planeta não tivesse sido destruído. What? Quem era aquela? Sabes do que é que ela estava a falar? Deve ser uma supervivente. O que quer que se passou aqui? Muito bem. Precisamos de outro cristal. Desativou o desconfinamento. Pois é o que estou a tentar fazer. Então e agora? Será por aqui? Isto tem um vidro aqui. De certo deve ser por aqui. Pode ser. De certo. Impece. Ok. Ok. Olha só. Como é que é não cria? Este jogo está brutal Certo Nãoilde Está feito! Então como é que vamos obter o quarto-se de fase? Devíamos falar com um mineiro ou um engenheiro na dimensão intacta Tenho que encontrar! Eles têm de saber! Ela está a falar para quem quer que eu ouça! Podemos ver isso quando encontrarmos o quarto-se de fase Ok. Isto tem boas cenas. Ok. Portanto tenho que procurar uma gaja, certo? Já estou a desligar o confinamento malta. Preparem-se. E tem melee é muito mais eficaz. A atividade sísmica destruiu a ponte. Parece que temos de ir pelo caminho mais novo. Ok. Porra, já tenho moeda cenas. Mas não. Mas não. Mano. Onde é que estamos? Não interesa. Agarra a lobax. Ai a gajos de moto. Mais rufias por um. Na sua divisão. E os rufias por um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É sério. Sinceramente, não voltem-nos. Eu não tinha outras armas. Ah, ok. É aqui. Pistola de plasma. Ricochete. Centro de plasma. Pois é isso. O que é isso? Mas não tanto quanto nós. Assim que houvesse... Mano, isto é legal. É uma boa escolha, brother. Olhem para estes mapas, mano. Olhem para o mundo. Tipo, boeda fluido. É isso. Ah, isto é o centro da Operação Mineiro. Ou seja, vale-me Deus, tanta gente. Talvez alguém ir nos possa levar a perfuradora. O posto de sondagem do Engenheiro-chefe deve ser aqui perto. Tu sabes imensos factos divertidos, não é? Está ali a gaja das armas. Está ali a gaja das armas. Por exemplo, o Mineiro Comum possam 72% da sua vida debaixo de terra. Oh, a sério? Não, mas odiava que te aborreceses por falta de factos curiosos. Wow. Estes indivíduos parecem estar tão confusos quanto nós Terramotos, confinamentos, fendas interdimensionais Não os podemos censurar Mas precisamos da costuradora Vamos depressa O que quer que tenha acontecido à Blizzard na minha dimensão pode acontecer nesta Agora como nós tiramos recompensas de estragar as coisas dos outros Esta cena é aquilo que eu quero O repulsor O uva da ruína Acho que estamos perto do posto de soldagem A decoração aqui é ligeiramente mais colorida do que na minha dimensão Parafusos, concentra-te Oh, desculpa Estás à procura deste dinheiro chefe Usa o elevador de segurança para chegar ao local Ah, obrigada Muito obrigado, senhora Pá, e o jogo não está nada confuso Estão vendo? É bonito De uma forma mortífera e aterradora Basicamente, o jogo não está nada confuso para chegar aos objetivos É bom, é direto E a história avança rápido É fixe, meu Ali, aquela deve ser a engenheira-chefe Olá Dá para pôr as vozes originais Eu não vou pôr Se dar dá Eu não quero Gosto de jogar assim Gosto de jogar assim Gosto de jogar em português Tanto quanto sabemos Todo este local de extração está assombrado Por isso é que mandei os meus robôs cientistas analisar o roxo E... Tenho de os ir buscar Quando souber que é seguro Ok Eu já podia melhorar algumas armas que tenho Talvez seja daquela pessoa que encontrá-los Pode ser que nos ajudem a perceber o que se passou lá E evitar que aconteça o que Vamos Estão ali mais caixas Eu tenho Tenho andado atentamente à procura de caixas Porque quero black currency para novas armas Teste 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 das comunicações Os robôs iam seguir os caminhos marcados pelas hastes de sondagem Certeza que estão a detectar as vendas A frequência e a intensidade dos terramotos está a aumentar A segurança primeiro Tentem não tropeçar, escorregar ou partir coisas Sem impedir muito conseguirmos encontrar 4 bases sem termos de evitar terramotos e lab Já não lembrava qual é que era a cena Qual é que era a mecânica Neste arma é stress Agora esta arma é broken Esta arma deixou stand with a broken Deve ser por aqui não Depressa, depressa Estou a ir mulher, calma Melhor evitar golpes de ele, seja Ok Deve haver neurotecnologia ao curso Eu só acho o jogo um bocado estranho Porque eles partilham todo o material Como assim partilham o material? Estou a sobrar Ah o red chat e arriva-te Pois, isso é uma cena que por acaso Vou começar a limpá-lo Há um velho laboratório de investigação em frente Centro Jim É onde ele queria ir primeiro Não quero insistir, seria ótimo Ok É que eu tenho bué de armas mesmo Eu queria usá-las, mate Ok Estou quase a morrer, bro Atrás de um vidro de segurança Ai meu Deus, bro Ai meu Deus, bro E vai destruir Não precisam disso assim tanto Se calhar está a falar dos protocolos de segurança Eu pessoalmente acho as regras limitadoras Faz tanto sentido quanto o resto Ok Ok Uau, bro Sim, sou eu Devido de amizade Negado Somos tristes A regressar a engenhar a chefe Apá, sério, coitadinho Espero que ele tenha apanhado mensagens interdimensionais E não se tenha distraído a procurar amigos É nil É nil, cara, como é que estás? Obrigado pelo Prime Olha o porta ali Thanks, men, obrigado, men Ah é, balas Obrigado, men, obrigado pelos 2 mils Ok Agora vou por aqui Localiza os robôs cientificos Oh no Esta arma é tão bacana Manos Zero Não Manos Perdi a conta Oito mil e trezentos Estamos quase Tu suspeitas sempre que toda a gente que encontras trabalha para o imperador Nefarius? Basicamente toda a gente que encontro trabalha para o imperador Nefarius Ah, bem visto Este jogo está muito fixe, men É pois um gajo Isto um gajo apetece-lhe poder jogar, meu É o último Plataformas de distração Já há de pontas Aposto um milhão por cento que se abriram vendas aí Ateza que vão encontrar os robôs Estão a abrir o robô naquela plataforma à direita Para lá da ponte destruída. Deve haver forma de o alcançar. Alcançámos a plataforma do robô. Mas o robô funcional está na dimensão intacta. Pois. Está-nos a faltar algo. Espera lá. Isto é um puzzle. A groa moveu o cristal. Isto pode ajudar-nos a tentar chegar ao robô. Isto é candidato a gautia. Provavelmente. Isto deve ser uma riff para um gasto para chegar aqui outra vez. O que é que estão aqui a fazer? Arrançárem-se. Mas é importante. Oh Sam. Sempre a tentar encontrar-se a si mesma. Obrigada. Estamos mais perto de decifrar esta mensagem. Dão todos. Obrigada. Logo é o meu posto de sondagem. Vamos ver o que os robôzinhos obtiveram. Isto jogo não dá para fazer. Pc. Vai voltar outra vez para trás. Não dá para PC. Não mano. Isto é exclusivo do playstation. O que é que eu tento fazer esta porcaria? O que é que eu não estou simplesmente quieto? Oh Deus. Formas de vida possíveis detectadas. Confinamento de segurança das instalações animado. Não te preocupes. Fui eu que criei este sistema de segurança. Oh Deus. Mas os sensores de movimento estão a dizer que estão dentro da casa. Ah, da divisão. Oh, que totó. Beto. Esqueçam sempre de olhar para cima. Oh meu Deus. Saiu em aquela coisa. Local. Desconhecido. Barra de vida. Desconhecidas. Local. Destruído. Um presente da minha dimilação para a final. Agora, corretudo de a lua sopa. Tem que jogar com calma. Tem que jogar com calma. Tem que jogar com calma. Et dá para devolver essa caça. Colocou. Esqueçam. Os morreres de vida. Desconhecidas. Obeliza. Mov feels the plus visual. Descoço. Destruído. Um presente da minha dimilação para a�ima. Agora, vou reduzi-lo a sopaiva. Hi ha 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 ha. Eu vou desligar os... Eu vou desligar os... Estou tão prestes a desviar-me daquilo Ei ei, são bueda mobs não Sim, são bueda mobs Estou a 60 Bem, tenho que me botar no granalhão Se não vou me deixar Ok Ok É que parece que um gajo vai matando os outros Um É que parece que um gajo Um gajo Um gajo Pronto, se viram? Já não detecte formas de vida nativas. Ai a mano, a quantidade de cenas bro. Ai a mais! Segue o Jim. Ok. Olá, és a minha nova melhor amiga? Talvez! Ok. Só os felizes, vou levar-te à nossa perfuradora de quartzo de fase em nome da amizade. Isto não pode ser bom! Aquela anomalia dimensional é idêntica à que vimos em sargaço. Ótimo, então podes dar conta dela. Sim, o teu melhor amigo teve avisado de que a integridade dimensional pode ter afetado a perfuradora. O que é que isso quer dizer? Sendo o teu melhor amigo, não quero que te preocupes. Por isso não vou explicar agora. Em vez disso, música espontânea. Não posso autorizar o uso da perfuradora enquanto o bloqueio do tubo não for tratado. Podemos ir ao Karaoke depois disto. Gostas de Karaoke, melhor amiga? Gostas de Karaoke. Gostas de Karaoke. Gostas de Karaoke. Viste? Como é que ele está? Ótimo! Mais magro do que imaginava, mas adequadamente heroico. Mas estou a devagar. As duas possibilidades estão à espera que as leves ao meta terminal. As minhas possibilidades não conseguem passar com tanto vento. Haverá forma de as tornar mais pesadas. Ah, é uma esfera de peso? Vai tornar pesado qualquer objeto em que toque. O que parece bastante óbvio quando digo em voz alta. Então, o que é que está nesse teu livro? Oh, hum... A mais atualizada compilação de conhecimento do universo. Catalogada pelo meu pai. E quem é ele? Acho que o conheces como o canalizador. Ele é o teu pai? O que é que ele está a fazer agora? A gozar as suas primeiras férias? Descente. Cada um deixou-me no comando. Estou a dar o meu melhor, mas é difícil estar à altura. Mesmo quando o universo não está em perigo. Ah, estou a perceber. Um concentrado esférico de gravidade. Então, como é que recebeste o título de profeta? Ah, não fui eu que escolhi o nome. Foi-me dado pelos monges de Sabali. Depois de os ter ajudado a decifrar alguns arquivos. O que quer isso dizer? Ah, era só apontar e dizer coisas como... Isto é uma lista telefónica belarqueana. Isto é um dedo anjo. Isto é um poema de amor de Terraclore. Hum... Estilo bloqueado. Aquela serra deve ajudar a abrir o caminho. Isto é uma lista. Ok agora sim Não pá Ok agora sim Já estão a chegar lá ao sitio Oh sim, tenho de descrever isto porque foi incrível Clank, só falta mais duas Há um gajo que se teleporta senão para a saída Como vão as coisas com a Ribbit? Relativamente bem, ela entrou no meu cérebro e viu as minhas memórias O que é isso que os miúdos fazem hoje em dia? Estou tão desatualizado Ok, esperem lá É interessante Para sócias dimensionais, o Ratchet e a Ribbit têm diferenças surpreendentes O Ratchet não tinha receio de robôs para quem conheceu Mas a Ribbit Talvez a tua dimensão seja a exceção Talvez nenhum dos outros Ratchet das outras dimensões goste de robôs Não Não Ah, ok Isso deve ser para meter os pés no chão Exato Exato As minhas possibilidades são uma representação visual da minha mente Atendendo a tua dimensionalidade E quanto mais as ajudar a encontrar o caminho Mais entendo e consigo reparar Tudo Espera lá Isto tem aqui um truque Oh yes, não tem assim nenhum truque É só buscar esta A Serra está a bloquear o caminho Se conseguir, faça uma forma de abaixar Claro que conseguiste ir Pronto Lindo Lindo Parabéns Shafaris Já tens carta? Muito nice Muito nice Muito nice Este jogo é brutal Muito nice Shafaris Parabéns pá Eu disse que era tranquilo Ai é bro, o que é isto? Qual no Ratchet e a Rivet? Ambos Saltam para a ação muito depressa Ao contrário de mim Eu estou sempre a pensar nos detalhes Gostavas de ser melhor nesse aspecto? Nem Sempre Mas era bom não ter-me preocupar tanto Eu acho que tenho que vir até aqui Isto deve aligerar a situação Isto deve aligerar a situação Isto deve aligerar a situação Uma coisa que aprendi com meu pai É que agir como se soubesse o que estás a fazer Te leva a todo lado na vida Isto e andar com um desentupidor Pronto, é isto Ou seja É agora Como é que eu os faço? Pronto, é isto Ou seja Agora Como é que eu os faço? Como é que eu faço esta porcaria não estar a apontar para ali? Ah ok Agora vem para aqui Mas eles caem para ali Usou vermelho? Ah ok Ok Onde é que está a outra? Acho que buguei isto By the way Não é por nada malta mas acho que buguei esta porcaria Onde é que está a branca? Ok Ah está aqui Ah está aqui Ah ok está aqui Ok, está aqui Ok, está aqui Apenas não era necessidade de rapidez para nada Ah Era só isto Puzzles Obrigado 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 meu E lembra-te A confiança é a chá É a chá É a chá Já está É a chá Vamos tratar do entupimento Oh Sim Enviei os meus da equipa para arranjar um tubo e... Elas... Caralho Coitados meus Funcionou! Distribuição hidráulica restaurada Caralho Portanto era só... Bom Ok, bora lá Só para P5 É só para P5 É exclusivo Obrigado Não fiques lamechas agora parafusos Ainda não acabámos Não sei Alguém disse que não terminou a essa vida Olha, o quadrão de imã está de volta Oh, chete Esta arma é da Fortress Não consigo deixar pensar Ainda não sabemos o que é que aconteceu ao Blizzard da tua dimensão Iremos saber Depois podemos impedir que aconteceu mesmo nesta dimensão Ah, ok Make sense Não consigo deixar de pensar O que? Ainda não sabemos o que é que aconteceu ao Blizzard da tua dimensão Iremos saber Depois podemos impedir que aconteceu mesmo nesta dimensão Ah, não tenho para onde ir Não tens o que tenho filha inexpensive é.. é as seis e um quarto Não consigo deixar de pensar No quê? Não saberemos o que é que aconteceu ao Blizzard da tua dimensão Iremos saber Depois podemos ver que é a última dimensão Eu não tenho para onde ir Estamos a chegar à perfuradora principal. Lindo. Místico. O sonho da minha vida sempre foi operar uma perfuradora 100 vezes maior que eu. Já. Grande sonho. Você é mesmo específico? Objetos específicos são específicos. Ah pá lá aqui. Para a Nintendo tenho algumas. Presta as próximas nem por isso. Tenho que tu ir a fim de nem por isso. Para te ser sincero. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Lumbax roubou boas notícias. Descifrei a mensagem do além. Oição. Finalmente. Tenho um sinal. Oição. Não liguem a perfuradora. As vendas danificaram-na. Foi isso que destruiu o nosso Blizzard. O quê? Mas acabámos de ligar. Protejam-se. Confinamento ativado. Posso tentar uma desativação remota? Oh pá. Oh não. Oh céus. Maldita. Por agora. Não sabe que adorava as máquinas em pé. Se você está aberto agora. Não sabe que adorava as máquinas em pé. Isso é necessário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Este canhão está super poderoso Tenho balas Já não há mais Deve haver aqui uma forma de regressar Já não há mais Uma forma de regressar está aqui E há ali mais caixas O que está a acontecer? Mais notícias, pessoal Não consigo desligar a perfuradora Esqueci-me de instalar a versão 4.331 Preparem-se para a doce E tenha um dia brilhante a indelizar Nós não vamos morrer Não num dia brilhante Qual é o teu plano? Estou todo frio Nós não vamos morrer O que é que o Chi faz aqui? Põe aqui em início O que é que o Chi que teve? Mãe, My empieza na terra Agora, esqueci de instalar a versão 4.331 Prepare-se para a doce morte Tenha um dia brilhante a indelizar Nós não vamos morrer Tem que arranjar armas mais fortes Esta arma aqui é mais fraquinha Esta arma não compensa mais Mais notícias pessoal Não consigo desligar a perfuradora Esqueci-me de instalar a versão 4.331 Prepare-se para a doce morte E tenha um dia brilhante a indelizar Nós não vamos morrer Não um dia brilhante Qual é o teu plano? Aquele transportador É grande e pesado E está cheio de combustível Perigosamente certo De se tornar uma bomba Ou Se ele colidir com a procuradora Podemos movê-la e impedir que o planeta seja destruído Normalmente dir isso Vai contra o protocolo Mas estamos num mundo pré-cos apocalipse E por isso força Então, emparo para o impacto Olá É o teu melhor amigo, o Tchim Por favor, não me mostre Apenas aí uma pacote de sons tristes Quando nos tornamos melhores amigos Os senta O que é o Tchim? Querem dar a ter um som triste para os ongs O que é o Tchim? Apenas aí uma pacote de sons... O que é o Tchim? O que é o Tchim? O Tchim? E ai oh Cristão. Ai oh Clark. Ai a partiram. A partiram o Cristão. O Reparador. Se está estragado. O Reparador repara. Pronto lá vamos nós ao Reparador. Para ele ver se as lendas são verdadeiras. Para ele ver se consegue reparar aquilo. Não acredito que salvámos Blizzard. Que tal irmos reparar este quarto sete fase e salvar o universo. Primeiro que estava era... Vamos lá encontrar o Reparador. Se tiveres razão e o Reparador poder reparar o quarto sete fase. Então vamos conseguir o impossível. Os Mort sempre falaram muito bem dele. E acredita. Eles não sabem mentir. Então se calhar ainda temos uma hipótese de salvar as dimensões. Ainda quero vir aqui a esta gaja. Porque ela tem mais cenas para mim. A luva da ruína já está disponível. É preciso dizer mais? Diz olá aos teus amigdinhos. Na luva da ruína. Pequenos mas cruéis. Famintos e focados. Eles seguem-te para onde quer que vás. Primo que atirem-te um disparo até meio para apontar. E até ao fim para soltar o teu adoravelmente feroz exército da tringa de turnozelos. Primo. Esta arma é fixe mano. Laminas de zumbido. Eu aviso-te quando és a chegar ai. Fora que eu não gostei muito. Repulsor de vácuo. Gostei. Do Fugaga. Esta cena é fixe. O repulsor de vácuo. Agora neste momento. Esta é a shotgun. O que nós podemos fazer é. Olha o cliso de neutro. Está lá. Faz o cliramento. Esse parece-me muito bem. Acho que está no máximo agora. E há não há mais. O clisor está no máximo. 7 relâmpios, executora, ricochete. O ricochete também é forte. O ricochete também é forte. Tens de reventar com mais mausões para poderes melhorar essa. Ok. Não. No final não está no máximo. Pustela de plasma. Esta é a das que eu uso mais mano. Portanto. Está feita. A pistola de plasma está feita. E as dobragens estão ótimas mano. O liso de negatões está em quanto? 69%. Bem esta arma deve ser linda mano. No final. Centro de relâmpagos. Vou aumentar duas. 90% de relâmpagos. 20% de relâmpagos. E volta com mais raritânio. Pronto. Ok. Que não gosto é muito da cena tipo. Temos que basar com o planeta destruído. Porque nós não salvámos o planeta teoricamente. olha, mais acerto PS5 sim uau este som sou eu a destruir mentiras mentiras sujas e imundas eles dizem que esta dimensão está instável e estamos a ser sugados para o vazio informe falso ou ao contrário ordeno-vos que atirem os vossos olhos para a incineradora mais próxima porque estão claramente a funcionar mal mais importante que isso os vantos dos combates vocês não escaparam como teriam escapado eu ainda nem os apanhei seus idiotas terem verdades a minha recompensa pelos lombaxes é agora 27 esquizinhos de nefario-boedas vejam só o número tão grande tão real tão nada inventado e pode ser tudo vosso se apanharem os lombaxes estúpidos parece que o doutor nefario-os está disposto a tudo para nos apanhar é melhor continuarmos pronto entretanto torno-nos 4 que o reparador esteja pronto para reparar 4 de fase mas pá se calhar melhor é irmos à estação de cadar primeiro com o ratchet e depois é que vamos a esta porque é esta espero que esteja tudo bem com o ratchet pronto é mesmo assim vamos jogar assim que eu acho bacana